Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos, com o painel de número 6, Educação Interdisciplinar. Para o painel, convido o professor Marcelo Marujo, por gentileza, professor. Marcelo Marujo possui pós-doutorado em Gestão, Educação, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental pela Universidade Federal Fluminense. Doutor em Educação e Sustentabilidade e Mestre em Educação, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui MBA em Gestão com Impactos Ambientais pela Universidade Plin Leite. É especialista em Docência para Educação Profissional pelo SENAC. Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador da FAPERJ, da CAPES, avaliador do INEP, CEO do Centro Regional de Especialização em Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade das Nações Unidas, no Rio de Janeiro. Vice-presidente de Educação no Instituto de Administração do Rio de Janeiro. Coordenador e professor de cursos de pós-graduação do IBMEC, da Fundação Getúlio Vargas, online, da UFRJ, da UF e da Faculdade Sesgran Rio. É representante e coordenador do Programa de Iniciação Científica da Faculdade Sesgran Rio. Com a palavra, o professor Marcelo. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, nesta conferência brilhante, parabéns à organização. Gostaria de agradecer também pelo convite dos coordenadores para ter o privilégio de coordenar uma mesa tão expressiva. Bem, a temática é inquietante, é provocadora, é desafiadora. Educação, indiscutivelmente, é a base necessária para o desenvolvimento sustentável. Acho que isso daí nós comungamos dessa ideia. E, diante de toda essa complexidade apresentada no primeiro dia, no segundo dia, nós, cada vez mais, temos a consciência do quanto precisamos de uma visão mais sistêmica, de um pensar mais complexo e, sobretudo, sustentável para lidar com todas essas adversidades, com todas essas intempéries socioambientais. A educação, no perspectiva global, talvez seja a ferramenta mais estratégica para o desenvolvimento da sociedade humana. O pensar global, hoje, sem dúvida nenhuma, é uma condição orientadora para o pensar e o agir local. Então, esse momento, esse espaço de reflexão riquíssimo, nos proporciona essa condição. E aí, diante de todas essas reflexões, no primeiro dia e hoje, a gente chega a uma possível conclusão, que nós não precisamos de melhores alunos, não precisamos de melhores professores. Precisamos, sim, de melhores seres humanos. Melhores seres humanos serão melhores alunos, melhores professores. Esse é o nosso desafio. E a educação se pauta justamente nessa proposta de resgatar o ser humano para protagonizar esse processo de formação cidadã. E aí, não tem educação que a gente consiga contemplar diante dessa condição. E hoje, o painel Educação Interdisciplinar, trazendo aqui dois expoentes de renome internacional, nos proporcionará reflexões, certamente, bastante interessantes sobre a temática Educação Interdisciplinar. Olá, eu gostaria de convidar o professor Yehuda Kahane, por gentileza, e o professor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Para dar início à apresentação, convidar o professor Yehuda Kahane. Professor Yehuda Kahane, a fielder da World Academy of Art and Sciences, a lot of 2011 Precision Source Founder Award by the International Source Associates. He is a professor emeritus of the Federal Business and the Porter School on Environment Studies and Tel Aviv University. Granteing five decadres, the Towers in Researches, a main leading university around the world in her major position as a dean in the Red Research Center. All his degrees are from the heavy university of Jerusalem. His main areas are famous, actual studies, his commanding, and the environment studies. His deaf and his self are written by no third. Professor Kahan is part of the highest status nation, an active purpose, innovators, in the largest variety of gaming, changing technology, and technical use incubators. I am very happy to be here. And it's not my first time in Rio. Actually, I'm closely connected to Brazil. I'm an honorary member of the Chamber of Commerce, Israel-Brazil Chamber of Commerce. And I have some businesses in Brazil as well. But here I'm talking about a project which is really more for benefit. And you will see it. And later I'll introduce a kind of an application that we have been talking about. And this will be, of course, distributed for free to anybody. It's not ready yet. But there are places where you can sign your name if you'd like to get it. It will be ready, I guess, between a month or two months from now. And we'll send it. Of course, it's free. All the system will be free, as I mentioned later. So, please, we shall pass a paper among you also. You can sign your name there. I'd like to start with a quotation that was published just about two weeks ago. So, we are the first generation that has a clear picture of the value of nature and the enormous impact that we have on it. We may also be the last generation that can act in a reverse to this trend. I think this is really a good start for the conversation because how can we do things without education? Education is extremely important here. And this is the step that we'll need. So, that's natural. Okay? So, let's talk about it. I gave the lecture two titles, really. The major title is the Industrial Era. It's a post-industrial era. Because in the industrial era, we put all the attention on economic motivation. So, countries were trying to maximize the GDP. The firms are trying to maximize their wealth or profit. And while doing that, which led to a tremendous economic growth over the last two generations, two centuries at least. But on the other hand, it left us with the dramatic exposure to immense environmental and societal risks. These risks are really threatening our existence. And it doesn't threaten the existence of the world. Some people said at one of the breaks we were having a conversation. They said, well, it risks the Earth, planet Earth. No. Planet Earth will continue beautifully well for the next, I don't know, few billion years at least. And whereas it will live much better without humanity. It will be relieved when we won't be here. So, we better not let him enjoy this thing. We are connected to it. Most of you probably recognize this picture. How many people know this? This is a picture from the book of Saint-Exupéry. He was a pilot. He was killed in a crash in 1943, just a few months after he published the book. The book, his name is The Little Prince. The Little Prince is living on another planet, a small planet. And he went on a trip to visit the next neighboring planets. One of them was the planet of the lantern lighter. Already in 1943, many cities were already lighted by electricity. But still, there were cities that were lit by lantern lighters. At night, they went to light the poles. And in the morning, they had to extinguish it. And this guy is complaining. He said, my job, I'm living on a small planet. There is only one lantern. I had a very easy job. In the evening, I had to put on the light. In the morning, I had to turn it off. However, it started revolving really fast, and it's accelerating. And now, every second I have, or every minute I have to turn it on and turn it off, turn it on and turn it off. And they didn't change the instructions. So, it's a children's book, but it's really for adults. Because it was, all the visits that he had were showing all kinds of strange points in our environment. And he was envisaging a very fast development. And really, what we are facing today is accelerated rate of change. I started my career in the early 60s. I was the first technological forecaster for Israel. And I was teaching it also at the Hebrew University as part of my finance courses. I taught another course on long-term planning and technological forecasting. In those days, it was possible to focus the future simply by extrapolating trends, more or less. Now, we can't do it because of the disruptive technologies that come every now and then, every week. Practically every day, there are new technologies. So, now we have to plan in a different way. We have to create the future. We can't focus the future. I'm a direct descendant of Ewan, the brother of Moses, a dynasty for 3,000 years or more. But still, we are not prophets. I cannot tell you what will happen in the future. We have to create the future. So, how do we create the future? You have to create a vision. Once you create a vision, you have to go backward to see what are the obstacles that are preventing you from reaching this. Usually, these are things that we relate to them as impossibilities. So, we look for ways to do the impossible things. And then, we find that in order to do them, we have other difficulties. And that way, we reach the present. And we know what we have to do in order to reach that. So, all the planning today has to start from the future, from a common vision of all the people. Really, it requires a paradigm shift. Most people are afraid of changes. My area of research is risk management. People are risk-averse. They don't like to be exposed to risks. So, when they hear about a paradigm shift, which includes thousands of changes, they start shivering, and they don't want to do anything. Actually, we see that to make a paradigm shift is easy. What you have to do is you have to change your glasses. Those people that got my business card have a riddle on the other side, which is a paradigm shift. So, those of you that like to see it, come and see. The paradigm shift is like this. In the industrial era, we served only economic motives. However, today, we don't have to serve the economy. The economy has to serve our values. And our values are much larger. They include economics. But this is part of them. And in short, we call it ESSEC, which is the initials, the acronym of economics, the society, the environment. And in general, consciousness. So, today, I would like to talk a little bit about consciousness. One thing is for sure, and this is another strong ties that I have with Rio. One thing for sure is that the process will cost trillions of dollars per year to change, to make this paradigm shift happen. So, the first thing that bothered me, bothered my mind already for more than 15 years, was how to get trillions of dollars. Most people are thinking in terms, decision makers are thinking in terms of hundreds of millions of dollars, or a billion, or a few billion dollars. But they hardly ever think about trillions. Trillions is a thousand times larger than a billion. So, it means that we have to do a thousand times more projects and larger projects. And this is a major, major issue. In Rio Plus 20, in June 2012, I was here in beautiful Rio, not for the first time, and as part of the Israeli mission to the UN Summit on Environment and Climate Change. Not coincidentally, at the same week, in another corner of Rio, actually close to here, to the other meeting, we convened the Global Insurance Forum convened here. The Global Insurance Forum is the forum of all the leading insurance companies, pension plans, retirement programs, etc. And also, those that cover all kinds of property risk, etc. And at that particular meeting, it was a climax of a process that we started about, around 2005, to come up with a treaty among all the insurance companies in the world, because they have the financing. You have to understand one thing. The long-term savings in the world, the only source for them are the savings that we, or our employers, or the government, or social security systems, are collecting money. And they have to invest it in order to pay our retirement after 70 years, after 50 years, or whatever. So, these monies have to be invested for very long term, and they have to bring very large yield in order to do that. So, I have a solution, I invented some solutions, how we can use these monies. So, these monies, just the private industry in the world, is managing for us about 80 trillion dollars. So, quite a lot of money. So, it could be channeled to projects that can bring the paradigm shift. So, these are the pictures from that meeting we drafted. That was a signature ceremony for the PSI, Principle for Sustainable Insurance Treaty. At that time, about a quarter of the world's money signed to it. By now, 50%. The Americans are not in. Most of the American companies are not in it yet. So, this is the process. So, you have some pictures. The quadruple system that we suggested many years ago, the ESSEC, had been replaced, meanwhile, by a very important agreement, international agreement, the Paris Treaty, the Paris Convention, in December 2015. And, as a result of that, all countries in the world, no exception, there were two exceptions, but they signed later. All countries in the world signed to the treaty and committed to reach certain goals by 2030. The goals are called the Sustainable Development Goals, SDGs. I was surprised that yesterday, coming here, only Professor Saadia and myself had the symbol of the SDGs. Because, and I talked with people, and they said, what is it? They'd never heard about the SDGs. And also, I noticed, five minutes, my God. So, I noticed that people took photographs when the two SDGs, the SDG4 education was presented. SDG4 talks about education. We suggest two educational efforts that are excluded yet, and not included in the SDG4. And that should be done. These are the SDGs. SDG4 is on education. And there are all kinds of obstacles. One is short-termism. Decision-makers usually have very short-term. I'm also chairing the Society for the Visually Impaired People. And so, I look at many things as an optical issue. And so, they are narrow-sighted and short-sighted. Usually, they serve their, you know, their term. And this is the goals for 2030, for most people, is beyond what they are. They are looking for a real project that they can cut the ribbon when they participate in it. And 2030 is too far. A second issue there that prevents us from reaching the goals are externalities. Because many of the goals, many of the SDGs are really things that the investors that work on them are not being compensated for. For example, if I build a power plant that is using solar panels, the only revenue that I get is by selling electricity. But I'm not compensated for other things. If a government, let's say, would have done it for a minute, would have done that project. The government, first of all, is tax-exempt. Secondly, it sees benefits in other places. In less pollution, less acid drains, hospitalization costs, and health costs will be reduced, etc., etc. So, the yield that such an organization can pay is much higher than what the private investor is getting. So, we have to solve a major issue. But education is also creating a lot of externalities. Most of the problems that were discussed during the day are externalities. The educational system is not getting the benefits that it is creating. And the benefits are being expressed in the budgets, in the health budgets, in the water budget, in all kinds of budgets, in security budgets, in all kinds of things. So, we have to solve this issue. And we have to recognize these externalities, and they have to be compensated. I'd like to show that fairly small investment, educational expenditures, can lead to very large savings in many areas. And the topic had been discussed by two of my partners here yesterday, by Dr. Leora Weinbach and by Dr. Ernesto Kornman. And we showed that we developed some kind of an application that is making some miracles and can do all these things that are written here. They can increase the trust among people. It can reduce substantially the internal security budget. It can reduce also health budget. It can reduce the external security budget sometimes, etc. And so the question is how to do that. There are two ways that I think, we think, that can be done. One way is a bottom-up approach, to go to the masses of the people and do things. First, we started from our speaking abilities. What distinguishes human beings from the rest of the animals is our ability to speak. And this enables us to cooperate, to make plans, to do things together, to build large projects, and to create complex tools, to make intelligent decisions, etc. All these, when all these qualities are coming up, and are being expressed, and everything is built in, in our brains, in each of us. When we increase these abilities, we get enormous economic benefits out of it. Especially in the last 10 years or so, or 15 years, we see a very quick deterioration of the level of conversation, the level of general discourse. Because I see what my grandchildren are doing. They are playing all the time. They don't look in the eyes of each other. They don't listen to the voice of each other. They don't get all the signals that connect between the people. So the conversation becomes very violent, and without understanding, no cooperation, etc. So we are having research and development efforts, and created really a new area in science, I think, which will be called probably eco-linguistic or something. And it will assess people. The choice really here is whether to make rash or rational decisions. The communication between us affects our achievements. However, it also indicates the quality and our ability to make rational decisions. My very good friends, Kahneman and Tversky, we taught together at the Hebrew U, and as a matter of fact, the experiment that caused their Nobel Prize, was the first study was done, the first Christian news were done on my class at the Hebrew U, on my students. They show that there are many cases where people are making irrational decisions. And they say that this is, and later on, they opened really a big area of study of behavioral economies, and they say that we operate in two different systems. System one is fast, automatic, and is unconscious. And system two, what they call, is slow, conscious, and controlled. The speaking ability is activated exactly by the same type of systems. Because we have two parts, or a few areas in the brain that participate, many parts of the brain participate in the process. Some of them are very ancient, that we inherited from the insects, from the animals, or whatever. And some of them are unique for people, which are basically in the frontal part, in the neocortes, and mainly some of them in the neocortex, in the frontal lobe of the neocortes. The ancient parts of the brain are unconscious, instinctive, automatic, and rapid. They are often egotistic, unfriendly, and they invite aggressive responses. And they are indifferent to the others, and to the environment. The second part, which is more intelligent, is apparently controlled by the frontal lobe. It is a slower reaction. It is reflecting a conscious decision that considers alternatives. Typically it is friendly, empathic, and cooperative. There is an inner switch, built-in system, a switch, that transfers control. Switch control all the time. Dr. Weinbach, my partner, developed a method to teach people how to activate this switch. And over the last 20 years or more, she was working with people. She developed the method and developed people with a frontal teaching, like a group of people set and discussed issues. And the technique that she used enabled them to solve the problems, to activate the switch, to keep it open most of the time after a learning process. And thereby alleviated the ability of people to solve problems in a friendly manner. We decided, and it has been tested on many people, many groups in different languages, different age groups, from the age of four to the age of 104. Different professions, violent people, prisoners, violent husbands, etc., etc. It was an amazing success. And she talked about it yesterday. And people learned to gain better control on the hidden switch. And practically, it means that the conscious part takes control over the unconscious part. And it can be developed with repeated training. The question that we had was how to do that for the masses of people, for the seven and a half billion people on Earth. Assuming that by doing that, we'll immensely improve all of us. In order to do that on an automatic level, we have to do it. You know, to do it in the frontal conversation type of way, it will require millions of teachers. It will take us 20 years to develop those teachers and mentors. So it's impossible. So we decided to do it through the telephone with an application. But in order to do it, so it will be a self-learning process, a biofeedback process, that can easily be done. You can teach five... I taught my youngest grandchildren this thing in five minutes. How to do this. How to do this. And it can be done. But the question is, how we can give the person the evaluation of the way he proceeds. Okay. So then Dr. Kornman helped us to develop the mechanism to do that. And we do it through the analysis of the sound that we are making. And he explained yesterday in great details what we do. By the way, most of the programming is being done by our colleagues from the Palestinian Authority. So people think that most Israelis are, I don't know, devils or... What are the expected results? Being able to do that, it will affect the speech, as well as the well-being of the people. We control this part, controls also our health. So when the switch is open, we control our health as well. And there are all kinds of things. It will lead to a more trusting society. And trust is a very important element. Trust, societies with a good trust among people are by far more successful. And it is essential for the handling of all the other SDGs as well. So we think that it will reduce all these internal security, external security, health budgets, et cetera, et cetera. So we envisage very large things. So a small investment can lead to substantial effect. And we offer it. We'll be, as I said earlier, we'll distribute the system, the pilot, for free. Each of you will be able to get it in the language. So we'll make a version for Portuguese. It's not a big problem. And those of you that will sign your names, you'll get it when it will be ready. The second problem, I don't have time to talk about it, but I'll just say briefly, the second approach is from top down. A major problem in reaching the SDGs is to get the managers join and do these trillions of dollars projects. And we turn the slogan from billions to trillions by 2020, not by 2030. Because you cannot wake up in January 2030 and expect all these big projects be ready by the end of 2030. You have to make a lot of preparation. And we spent already three years while most countries did almost nothing. Some countries did things, but most countries did very small steps. To do things by 2020 means that we have about 800 days plus or minus for that, a very short period. It requires a tremendous effort. To have this tremendous effort, we have to get all the people, all the managers together. We have to educate them and train them. They are not mentioned here. But we have to change the curriculum of the business schools. We have to train the active managers. We have to change the accounting techniques. Because what counts, that was the second title for my lecture, what counts is not always counted. The accounting techniques are measuring only the financial capital. When you publish the reports, the statements of a company, it measures only the financial capital. On the average, all the market value of all companies in the stock markets are traded at about seven times as much as their accounting value. It means that it doesn't measure the right things. It ignores the human capital. It ignores the intellectual capital, etc. Okay? I'm finishing here. We need, really, the support of the accounting firms. Because they are the major consultants. They have to change the rules. They spend so much time in recent years on regulations and all kinds of things. IFRS, Basel II, Basel this. All these things. They spend so much time on petty things. And they ignore the most important things. They buy us all of the things. I developed another effort. We joined forces with some people, the elders of the mentoring business, of the coaching business in the world. And we designed a program that all of us can teach all around the world in different languages. We established an unofficial organization that we called it United Humanity. And we have a program that is called Transform Nation, TFN. These are laboratories. We don't need to specific results. The participants, the top management of firms, the government. They just sit together. They agree on the vision. They look at the various points of view. And they take decisions. And they come with the new strategic plans. With breakthroughs. No exception. We have seen it many times. However, it's a very slow process. So to finish, I'd like just to give you a magic number before we say thank you. The magic number is the email and the phone number. So write those down if you like. We established a company which is called Unitalk. It doesn't have yet an internet site. Because we were under the radar. And it is not for profit. The things we shall contribute. It is for benefit. We shall contribute this to all the nations. Any country that likes to do that. Any municipality that likes to do it in its community. Any community that likes to try it. You'll get it for free. You'll have an access to it. You people will be the first. Those that will sign their emails. You'll be the first to get it. So thank you very, very much. I'm sorry to exceed the time. But I think it was good to do that. Thank you. Dando continuidade ao nosso próximo panelista, eu gostaria de convidar o professor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Sou Benedito Guimarães Aguiar Neto. É graduado em mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal da Paraíba. doutor em Engenharia Elétrica pela Technics University of Berlin, Alemanha, e pós-doutor pela Universidade de Washington, Estados Unidos. Doutor Ronaldis Causas, pela Gordon College dos Estados Unidos, professor emérito da Universidade Federal da Paraíba, foi agraciado com o título de Cidadão Paraibano, outorgado pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Atualmente é presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Exerce a vice-presidência para a Educação Superior da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangelicas e, a partir de 2018, assumiu a vice-presidência regional do Brasil da Organização Universitária Interamericana. desde 2011, é reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado, professor Marcelo, pela apresentação. Boa tarde a todos. Nós queremos agradecer o convite de estarmos nessa tão importante conferência internacional, falando sobre um tema extremamente relevante, não só para o Brasil, sobretudo para o Brasil, mas é um grande prazer estar aqui. A nossa fala nesta tarde, ela vai se voltar à questão curricular, dentro do tema do futuro da educação, os novos currículos e a interdisciplinaridade para uma aprendizagem significativa. Nós estaremos abordando um aspecto muito importante. Na realidade, muitos que nos antecederam aqui, durante este evento, sempre falaram que o futuro já chegou. O futuro já chegou. Na realidade, o futuro, de fato, já está conosco, e mais muita coisa vem pela frente. E nós acreditamos, e a nossa fala vai estar centrada muito na questão pessoal, da responsabilidade pessoal, com relação a encarar este futuro. Na realidade, nós entendemos que a tecnologia vai estar sempre aí, mas a postura pessoal é fundamental para que nós possamos formar as novas gerações dentro de um contexto de desafios bastante grande. Bom, nós sabemos que o mundo passa por grandes transformações. As novas tecnologias da informação e comunicação causaram uma verdadeira revolução em termos de relacionamento, nas relações de trabalho, e nós podemos dizer que a década de 80 foi o marco inicial dessa grande revolução das novas tecnologias da informação e comunicação. Então, houve o início de uma descontinuidade de padrões de pensamento e o uso de uma nova linguagem que vai impactar todos os anos daqui para frente. Então, o que nós temos é que, a partir de então, com essas novas tecnologias da informação e comunicação, nós passamos a falar muito da interatividade. As relações entre pessoas, entre educando e educador, passaram necessariamente por uma preocupação com a interatividade. A informação é obtida de forma, agora, aleatória e descontínua e não sequencial. No passado, a forma de pensar do aluno, a forma de pensar do professor, era de forma muito sequencial. Hoje, ela é descontínua, ela é realmente aleatória. Então, nós temos uma nova cultura de comunicação e novas formas de relações de trabalho. Vejam só, isso aí é um quadro que ilustra o mundo que nós vivemos hoje, um mundo conectado. Nós vivemos em um mundo em rede. E quem não estiver nessa rede, é um peixe fora d'água. E um peixe fora d'água, todos nós sabemos o que vai acontecer com ele. Então, nós estamos falando aqui, daquilo que surgiu após a década de 80, a partir da década de 90, aquilo que foi chamado de nativos digitais. Esse foi um termo cunhado por Presque, em 2001, já faz alguns anos. E também falava-se nos nativos móveis. Os nativos digitais foram exatamente aqueles que nasceram agora dentro de um ambiente digital, de tecnologia de informação e comunicação. Olha, que agora, a essa geração que está entrando na universidade, não pode mais nem ser chamada apenas de nativos digitais, são nativos digitais, mas eles são o que nós chamamos de nativos móveis. Onde a questão do espaço e do tempo agora perde mais sentido ainda, onde agora a mobilidade faz parte da busca de informação, o processamento da informação, a utilização da informação. E aí, vejam só, uma das últimas pesquisas a respeito do acesso à internet, mostram que a população mundial, hoje, 49,6% tem acesso à internet. A América do Norte, o índice altíssimo, 88,8%. A União Europeia, 85%. América Latina e Caribe, 49,6%. E vejam só, a cada hora, no mundo, 37 mil pessoas acessam a internet pela primeira vez. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Então, nós temos aqui uma otimização de tempo, economia de recursos, as novas tecnologias de comunicação passam a ser ferramentas indispensáveis pela otimização de estudos e no trabalho. Bom, mas quem somos nós? E o grande desafio para a educação, hoje, no mundo, é o educador saber situar-se dentro desse contexto. E nós poderíamos dizer que nós somos o quê? Os docentes da atual geração, ou seja, a grande maioria, talvez eu diria que 90% dos que estão presentes nesta sala, eles são imigrantes digitais. Ou seja, nós nascemos num espaço que não é nosso. Nós estamos num espaço em que nós estamos aprendendo linguagens, aprendendo as formas de comunicação, aprendendo convivência dentro de um espaço que não é nosso. Esse é o meu caso, é o caso da grande maioria de cada um de nós aqui. Vejam só, esses docentes, esses imigrantes digitais, ou nós, nós nos apropriamos dessas novas tecnologias. Claro, nós nos apropriamos dessas novas tecnologias. Substituímos o nosso retro projetor, por um projetor de vídeo, utilizamos vídeos trazendo para a sala de aula, e dinamizamos a nossa sala, e tentamos com isso, sermos inseridos nesse novo mundo conectado. Mas, o que nós precisamos, é de uma atualização pedagógica. É a forma de pensamento e de interpretação de como hoje o conhecimento é gerado, ele é construído, ele é apropriado. Esse é o grande desafio. Então, o que é que nós temos? Atual, nós atuamos então, por essa razão, de uma forma um tanto unilateral. Porque nós somos, estamos no espaço, estamos aprendendo, estamos nos tentando desinserir. Quem tem experiência de ter vivido em um outro país, sabe do que eu estou falando. Então, o imigrante, eu passei alguns anos fora naturalmente, passei cinco anos na Alemanha, me sentia às vezes um peixe fora d'água naqueles momentos. Mas, aqueles que passam a viver num país que não é o seu, sabem muito bem o que nós estamos enfrentando. Então, nós atuamos de quê? De forma unilateral, como proprietários do conhecimento. Os estudantes são conduzidos então, a quê? A uma atitude passiva. Porque nós somos os responsáveis em sala de aula para incentivá-los ao processo de ensino-aprendizagem. Bom, como conceber então novos currículos frente a uma dinâmica crescente do conhecimento científico e tecnológico? Quando eu fazia mestrado, eu me lembro, na década de 80, o início da década de 80, eu tive que desenvolver o meu hardware, eu sou engenheiro, desenvolver o meu hardware para poder desenvolver o meu trabalho de pesquisa. Os meus dados eram alimentados por fita perfurada. Não existia sequer disquete naquela época. Quando na década de 80, meados da década de 80, começaram a aparecer os computadores pessoais. Na época, quando eu fui para o doutorado, o que eu ia fazer? Utilizei aqueles disquetes enormes, de 8 polegadas. Mas, logo, logo em seguida, surgiram os disquetes de 5 e 1 quarto. Depois vieram o quê? Os DVDs. E hoje a gente tem aquilo que a gente chama de pendriver. O que vem pela frente para armazenar informação? Então, é um avanço muito rápido. Como é que os nossos currículos precisam ser concebidos para que nós possamos enfrentar essa dinâmica do conhecimento científico e tecnológico? Como formar as novas gerações frente aos desafios de uma sociedade em rede? Como desenvolver os processos de ensino e aprendizagem que incorporem as complexas dimensões da organização, apropriação e geração de conhecimento? E, por fim, como desenvolver a aprendizagem com significado na sociedade do conhecimento? Nós não estamos mais na sociedade da informação, agora nós estamos na sociedade do conhecimento, em que nós já vencemos essa etapa. E esses são os nossos desafios para nós, educadores, são os seus desafios para a educação. Antes de nós falarmos um pouco sobre o currículo, vamos rever um conceito que é fundamental. para que nós possamos enfrentar esses desafios. Primeiro, o que é currículo? O que é currículo? O currículo, nós podemos definir como um programa de desenvolvimento acadêmico, organizado de maneira sistematizada e coerente, que considere o quê? Todo o conjunto de aprendizagem que é incorporado ao processo de formação do aluno. Ou seja, o currículo não é grade curricular, o currículo não é uma corrida de obstáculos para obter um diploma. O conceito de currículo é bem mais amplo do que isso. E nós temos, diante desse mundo que nós vivemos hoje, nós temos observado algumas ênfases para enfrentar esses desafios. São ênfases da tendência educacional, como nós poderíamos colocar nesta tarde aqui. Nós poderíamos dizer que a ciência é uma ênfase que tem sido dada e não pode ser prescindida em qualquer que seja o currículo à formação. princípios e fundamentos sólidos não podem ser esquecidos. Tecnologia, como argumento pedagógico transversal. Hoje se fala muito, quantas e quantas vezes nós ouvimos aqui, nessa conferência, se falar na utilização de tecnologia, na importância dela e sempre de caráter transversal, para que nós pudéssemos enfrentar esses desafios. conhecimento transcultural, fundamental, porque se diz, o nosso aluno tem que pensar globalmente, de maneira que ele possa agir localmente, sim, mas também agir de maneira que, fora do seu ambiente de formação, da sua vivência, tem que ter uma consciência da realidade de mundo. Empreendedorismo, é fundamental que nós possamos ter essa preocupação nos nossos currículos e tem sido essa tendência também educacional, ou seja, no mínimo desenvolver aquilo que a gente chama do empreendedorismo pessoal. Não necessariamente empreendedorismo no sentido de gerar um negócio, mas o empreendedorismo pessoal. Aspectos cognitivos quanto à forma de pensar nas relações conectivas. Talvez este seja o mais importante e talvez o grande desafio que nós temos pela frente, dentro desse contexto. Bom, e aí nós temos alguns elementos que não podem ser prescindidos quando se fala em currículo. Nós não podemos esquecer conteúdos. Esses conteúdos precisam ser preservados, precisam ser valorizados. Mas, nós não podemos esquecer do papel, da relevância que devem ter as práticas pedagógicas. Note que o imigrante digital, a grande dificuldade dele é a abordagem pedagógica, é a prática pedagógica que vai ser utilizada para enfrentar, para ele se situar no novo ambiente que ele se encontra. E um dos grandes desafios estão relacionados, como já adiantei, as características cognitivas da hipertextualidade, que é a forma que hoje o jovem, o nativo móvel, ou mesmo o nativo digital, pensa o conhecimento. É hipertextualidade, não mais sequencial. É completamente diferente. Então, nós precisamos, então, ter isso em mente, para que nós possamos ter uma formação em um mundo conectado, de avanços crescentes, para que a aprendizagem seja significativa. Não podemos mais pensar na formação meramente formal, clássica. Nós temos que pensar diferente os nossos processos de ensino e aprendizagem. Então, o que que eu estou falando dessa aprendizagem significativa? O que que viria a ser essa aprendizagem significativa? Bom, esse processo, ele é, por natureza, interdisciplinar. Não é uma mera interlocução disciplinar. Não é isso. Está longe de ser isso. É a interconexão entre áreas do conhecimento, considerando saberes, visões e práticas. Considera uma visão holística do educando, não apenas a preparação profissional, para competência e desempenho otimizado. Muito, às vezes, esperado pelos setores empresariais, não tão conectados a essa realidade. Desenvolve atitudes e uma cosmovisão pessoal. Ou seja, o aspecto pessoal de encarar essa realidade e se inserir nessa realidade, é o grande desafio. Ele parte de responsabilidades pessoais, conscientes do processo de ensino e aprendizagem. Então, a aprendizagem significativa, ela traz uma visão e ações interdisciplinares atitudinais. Nós vamos ver que, na realidade, o grande desafio, não é simplesmente um esforço para dominar novas tecnologias. Não é isso. O grande desafio é uma nova postura, é uma mudança de cultura relacionada, então, a questões atitudinais. Então, nós precisamos de ter atitudes de visão consciente, reflexiva de mundo. Uma consciência quanto aos impactos sociais na tomada de decisão. Uma prática cidadã diante de fatos e evidências. E um conhecimento sócio crítico, ético e colaborativo. Esse é o grande desafio e aqueles requisitos para uma aprendizagem significativa. Então, nós podemos ver que a questão, ela é muito metodológica. Ela é muito menos de conteúdo, qual não podem ser prescindidos, mas o grande desafio é metodológico. O grande desafio para enfrentar essa realidade, ela é no campo metodológico e ocupa um papel de destaque. Então, nós estamos falando aqui, da necessidade de uma abordagem pedagógica, que não deve ser centrada em conteúdos. Ou seja, processo de memorização, você conhece de todo o conhecimento de determinada área e está tudo resolvido. Mas também, ela não pode ir nem nas experiências dos alunos. O processo não é centrado no conteúdo e nem é centrado no aluno. E muito menos no professor. É um processo interacionista. Então, essa abordagem pedagógica, ela deve estar abordada, ela deve estar centrada no processo. No processo de ensino e aprendizagem, entre os atores principais desse processo, professor e aluno, são fundamentais. E cada um exerce o seu papel muito bem definido. Então, essa abordagem pedagógica, ela exige que não sejam desconsiderados os conhecimentos cotidianos dos alunos. Os alunos vêm para a sala de aula com um conhecimento muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Então, esse é algo que o professor precisa estar consciente disso. Que desenvolva no aluno uma inteligência autônoma, culminando com a prática do aprender a pensar. Então, parece uma coisa trivial, mas é um grande desafio levar o nosso aluno a aprender a pensar. E nós que fomos criados nesse outro ambiente, que não é o nosso, esse desafio é muito grande. Porque o pensar agora é diferente, é de uma forma hipertextualizada. E não sequencial, como nós fomos, a uma época, aprendemos e fomos formados. Que fomente a consciência crítica quanto às tomadas de decisão frente à realidade social, medindo consequências nas ações decisórias. Bom, ao aluno, naturalmente, se exige, aqui a prática pedagógica, exige uma postura de compromisso ativo no processo de ensino e aprendizagem. Exige que ele seja protagonista das habilidades e competências e atitudes que o conteúdo vai demandar. Que tenha consciência quanto ao compromisso de aprender. Talvez este seja o maior, o outro grande desafio nosso, é levar o aluno a ter este compromisso de aprender. Dentro do contexto colocado. O professor ensinar e saber fazer, o outro aprender, é atitude de solidariedade e altruísmo. O professor estar ali para servir. Esse sentido de serviço do professor, é que talvez seja também algo que exige uma postura, uma quebra de cultura que existe no nosso meio até hoje. Saber produzir essa mediação, não é um dó. Eu tenho na minha universidade, eu sempre ouço, mas eu não sei dar aula na graduação. Eu só sei dar aula na pós-graduação. Isso não existe. Qualquer pessoa, se você domina o conhecimento, se você tem o compromisso de servir, de ser um professor dentro de um contexto de mediação e de educador, essa mediação, ela vai ser, ela vai sair, desde que haja um compromisso de educar. Conclusões. Sei que o nosso tempo, estou falando rápido por conta do nosso tempo, mas temos que concluir. Vejam só. Na nossa, dentro do contexto apresentado, como é que nós poderíamos, de maneira resumida, explicitar aquilo que nós esperamos que um currículo hoje, ele deva ser, ele deva considerar, ele deva abordar. Primeira coisa, nós não podemos prescindir de uma base científica conceitual sólita. Nos preocupa bastante, e na próxima semana vai ter que ir no Rio de Janeiro, uma audiência pública, por exemplo, das diretrizes curriculares das engenharias. E, nessas diretrizes curriculares, estão enxugando tudo nessa ideia da flexibilidade, e está sendo esquecido de frisar a importância de que, sobretudo na engenharia, mas em todas as áreas do conhecimento, uma base científica conceitual sólida, não pode ser prescindida no currículo. Metodologia importante, sim, mas como eu falei do início, você não pode prescindir do conteúdo. O conhecimento, ele precisa ser transversal e colaborativo. Se você quer hoje um currículo moderno, tem que haver uma preocupação desse conhecimento transversal, desenvolvido pela interdisciplinaridade, e tem que haver mecanismos metodológicos, previstos no currículo, que possam desenvolver o trabalho colaborativo. Aquilo que nós falamos muito de co-working, as salas de aula, hoje, necessárias para o bom processo de ensino e aprendizagem, elas têm que prever um espaço de co-working, seja em sala de aula, ou fora do ambiente físico da sala de aula. Além disso, gostaríamos de frisar aquilo que nós estamos chamando de projetos integradores permeiantes. São projetos que vão permear todo o currículo ao longo da formação, ao longo da integralização curricular, ou seja, a partir de uma preocupação com a integração e síntese de conhecimentos, permitir que o aluno tenha essa visão, não uma visão linear, mas uma visão, vamos dizer assim, uma visão é nebulosa, no bom sentido da palavra, a respeito da construção do conhecimento. Então, os projetos integradores permitirão, naturalmente, ações interdisciplinares fundamentais neste processo. Também, a diversidade de experiências de aprendizagem. Resgatamos o conceito de currículo. É todo o conjunto de atividades que fazem parte da formação do aluno. Agora, aqui no Brasil, existe uma determinação do Conselho Nacional de Educação, daquilo que está sendo chamado de extensionalização do currículo. Ou seja, valorizar a extensão, as atividades de extensão no currículo, de tal maneira que o aluno possa não se prender apenas a aspectos de um conjunto de componentes curriculares mais convencionais, mas ele possa ter um olhar e uma preocupação para com a sociedade. E, naturalmente, o emprego de tecnologias de conectividade. Afinal de contas, nós estaremos formando as novas gerações numa rede, num mundo extremamente conectado. Então, finalizando, nós temos que ter a preocupação, a previsão, nos currículos, de uma síntese e integração de conhecimentos em ambiente interdisciplinar. Temos que ter experiência e aprendizagens que considerem questões atitudinais. Um ecossistema de desenvolvimento do empreendedorismo, da criatividade e da geração de novos conhecimentos. O uso de linguagens, ferramentas e tecnologias para uma sociedade conectada de dimensão global. E uma flexibilidade de integralização de componentes curriculares que podem ser por núcleos, por eixos temáticos ou por projetos. Na realidade, se nós analisarmos esse último ponto desse slide, nós verificamos que, quando nós falamos nessa flexibilidade de integralização de componentes curriculares, e apresentamos aqui alguns exemplos desses por núcleos, eixos temáticos ou projetos, nós estamos remetendo para formas de implementação das metodologias das quais nós estamos falando. Nós estamos remetendo para formas de realização de toda a conceituação daquilo que nós estamos falando. E cada uma delas, naturalmente, encerra seus graus de dificuldade, e, naturalmente, um currículo todo baseado em projetos, certamente seria um grande desafio. E muitas e muitas universidades no mundo estão voltadas para buscar como desenvolver o seu projeto de ensino e aprendizagem da melhor maneira possível. Mas, uma coisa é certa, a aprendizagem tem que ser significativa. Não adianta a forma como o currículo vai ser organizado, se por trás desse currículo não tiver uma concepção, e uma concepção da interdisciplinaridade, e que esta aprendizagem seja significativa, no contexto do que nós procuramos colocar aqui nesta tarde. Muito obrigado. Obrigado, professor Benedito. Temos alguns minutos para perguntas. Podemos abrir para as perguntas, a organização. Boa tarde. Está sendo extremamente desafiante assistir a essa conferência. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o reitor da Maquense. Nesta sua exposição, como é que o senhor coloca o processo de internacionalização da educação superior no currículo hoje? Bom, no currículo nós não temos uma obrigação ainda de uma internacionalização. Acho que nós não temos ainda, não chegamos a este ponto em que nós teremos, isso é algo que toda e qualquer universidade tem consciência aqui, para implementar, inclusive, isso que nós estamos colocando aqui, esse é um ponto de convergência fundamental. O que nós fazemos? Nós fazemos é o fomento e a participação dos nossos alunos em atividades de parceria internacional. Seja convidando professores e grupos de alunos para estarem na nossa universidade e ali compartilharem experiências ou possibilitar, que é o caso mais frequente, que grupos de alunos possam participar de atividades em outras instituições. É um grande desafio, porque isso encerra custo financeiro. Não é simples a implementação de um currículo completamente internacionalizado. Mas, certamente, hoje, com esse mundo conectado aqui do qual nós falamos, desse mundo em rede, não necessariamente uma experiência pode ser vivida no contato físico. Quer dizer, isso é complementar, hoje é complementar, antes era fundamental. Eu creio que essa troca de experiências, ela deve ser fomentada na formação de redes. E, para os alunos, essas redes começam a ser formadas. Isso é algo que está realmente no nosso projeto. Há sete anos atrás, para ter uma ideia, nós tínhamos pouco, cerca de 40, 50 convênios internacionais. Hoje, nós temos 210 convênios internacionais. Hoje, com 16 universidades, dupla titulação. Em várias áreas do conhecimento, mais outras 10, pelo menos, e que estão sendo, vamos dizer assim, contactadas e negociadas para que seja uma realidade. Então, essa, a internacionalização, sem dúvidas, é um grande desafio e uma metodologia, vamos colocar dessa maneira, que se insere perfeitamente dentro desse contexto do qual nós falamos e abordamos. Eu agradeço os dois ouvintes, particularmente, o seu entusiasmo. Os dois são muito entusiascados e tentam vender o seu produto. Eu tivemos uma conversa ontem com o primeiro presidente, e eu gostaria de limitar isso agora para o rector. O rector, o que você está realmente apresentando lá, como é usado em suas universidades? Nós, na Europa, nós temos compreendido o mundo todo sobre esse tipo de estrutura. Eu vou dar um pouco mais detalhe depois, se eu tiver o tempo. Mas nós também olhamos o currículo dos universidades aqui no seu país, particularmente em Rio, incluindo o seu universidade, e também a Universidade de São Paulo. Eu sou um diretor-general da União Europeia, na base de restructuração da Europa desde os últimos 15 anos. E nós estamos prontos para a nova geração no futuro. Minha primeira pergunta é, em que far isso é usado? Porque os currículos da nossa universidade ainda são muito convencionais, muito tradicionais. Se você pegar um exemplo, você ainda pode ter um curso em Química. É impossível ter um curso em uma universidade de alta classe na Europa. Nós temos o química e o físico e tudo isso. É tudo junto. Nós estamos tentando fazer o médico e o engenheiro em uma vez em uma vez. Quando eu estudiado o estudiamento, eu tive que fazer seis, sete anos. Depois, eu estudiado o engenheiro. Eu tive que estudiado de novo cinco anos. Nós estamos tentando fazer isso em uma forma combinada. de todas as interdisciplinações. E aí, meu primeiro question é, em que far isso vai ser usado lá em seu país? O segundo ponto é, nós estamos agora, em Europa, particularmente, para a próxima fase. E nós aplicamos isso, o que vocês estão fazendo aqui. Eu não sei se vocês estão conhecidos de estudos que fizemos na instituição de Max Planck. Eu não sei se vocês estão conhecidos de estudos que fizemos entre Europa, e a Fundo Nacional de Ciência 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 de Ciência. Eu fui um dos editores desses documentos. Em addition a esse, nós estamos agora tentando intercâter. E nós temos intercâter. O ano passado, nós fizemos intercâter com a Japão. A Japão, isso é muito longe, esse tipo de princípio. Mas a Universidade de Tokyo está pronta para começar como um modelo. Nós também vamos, no ano passado, com a China, com a Universidade de China, que vocês provavelmente conhecem. E nós também tentamos, em China, para criar colaborações. Nós temos muito dinheiro no colaboração. Eu gostaria de ver o que está realmente acontecendo. Eu já tento fazer as perguntas de outros diretores, outros presidentes e representantes dos ministros em esta reunião. Mas eu realmente não tenho a clara resposta. Quando é isso introduzido em seu país? Que vocês realmente têm estudantes no futuro pras para a próxima geração de tecnologia, de ciência, de comunidade, etc. Quando vocês estão fazendo isso? E se eu sei quando, então, eu gostaria de ver como é que a Europa começam a começar a colaborar com a Japão, com o Brasil, e não só com o Brasil, mas com a América do Sul. E se você olhar para os universidades aqui no Brasil, existem universidades, nós chamamos isso em Europa, em cima de um alto e em cima de um alto. Mas, se você olhar para o seu país, há ainda uma grande diferença. E o que você está dizendo, é certamente o que precisamos para o futuro, porque nós não podemos resolver os temas futuros com as nossas universidades presentes, que nós temos disponíveis. E ontem, eu recebi um e-mail, que veio de Sua África, onde havia uma conferência sobre a universidade de amanhã. E na Universidade de amanhã, a análise que eu vi lá, e que foi uma conferência que foi lançada no 7 de novembro, não foi muito tempo atrás, e lá, foi indicado muito claramente no mundo que não há muitas universidades ou muitas regiões para conseguir os estudantes para a próxima geração, o que está acontecendo em 10 ou 20 anos. E você também deve saber que muitos de seus estudantes estão vindo para a Europa esses dias porque eles não encontram aqui no seu país. E eu cheguei na União Europeia sobre o dados. Há muitas, muitas, muitas dessas pessoas que estão vindo para chegar para as instituições e também para os Estados Unidos. O que você apresentou é muito bom. Se você tem seu cartão, eu vou enviar você alguns documentos que nós temos preparado nesse campo, assim como o que nós estamos fazendo na União Europeia. Isso é essencial para satisfazer e conseguir bons trabalhos para os estudantes na próxima geração. Mas eu complemento com o que vocês estão fazendo e dizendo obrigado. Na realidade, apresentamos uma forma de promover a interdisciplinaridade. Gostaria de deixar claro que no Brasil nós não temos aquilo que nós podemos chamar de formação transversal. Nós podemos ter uma formação com um nível de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade relativamente alto e nós mostramos aqui o que nós estamos fazendo na nossa universidade e fico feliz que o senhor tenha dito que o que nós estamos fazendo aqui pode servir para a Europa. Fico muito feliz e lisonjeado com ouvir essa sua afirmação. Mas, ao mesmo tempo, o senhor coloca desafios o que o Brasil, o que as universidades brasileiras colocam com relação a essa formação transdisciplinar. Olha, veja só, na graduação no Brasil nós não temos essa previsão, isso não é facilmente implementável pelas normativas estabelecidas pelo Ministério da Educação. Eu creio que na Europa também isso não é comum, não é? Mas é um desafio, essa formação transdisciplinar. Ou seja, não há uma área previamente estabelecida de uma formação, existe um conjunto de formações possíveis em rede internamente numa forma, a partir de um currículo básico ou variações de um currículo pré-estabelecido. Comparando a Europa com aqui, nós temos uma grande dificuldade quando nós falamos da graduação. Porque, depois do acordo de Bolônia, as coisas ficam muito difíceis de serem compatibilizadas. Aquilo que é chamado três anos de licenciatura e depois aquilo que é chamado de mestrado, uma atividade mais prática que é inserida à formação de três anos, por exemplo, na engenharia, você só é engenheiro na Europa depois de cinco anos. Ou seja, a licenciatura mais dois anos de mestrado, igualmente no Brasil. Então, nesse aspecto, eu creio que nós temos uma similaridade. Então, eu diria que, tanto na Europa quanto no Brasil, essa especialização ou essa transversalidade, ela vai ocorrer mais na pós-graduação. e em nível de doutorado. Porque o mestrado europeu não é o mestrado brasileiro. Não há como fazer essa comparação hoje, após o Acordo de Bolônia. Então, claro, nós brasileiros temos o grande desafio de formar, nós educadores, formar para as novas gerações, para os desafios tecnológicos que temos pela frente. Mas, eu vou colocar o exemplo da minha universidade. Está certo? O exemplo concreto daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos um centro de pesquisas em materiais bidimensionais. É um centro de pesquisas avançadas em grafeno, nanomateriais e nanotecnologia. É, talvez, o melhor exemplo que eu poderia dar em termos de uma formação interdisciplinar, transdisciplinar, talvez até no limite transversal. porque este centro é uma conjunção de esforços da química, da engenharia elétrica e da engenharia de materiais. Áreas que, vistas isoladamente, não poderiam produzir aquilo que nós buscamos produzir naquele centro de pesquisas. E nós temos uma parceria, nesse sentido, muito forte com a Universidade Nacional de Singapura, talvez a universidade do mundo com maior produção acadêmica, produção de conhecimento, não é de patentes, é a China, patentes é a China, mas de produção de conhecimento no mundo. Então, essa é uma conjunção de esforços internacional para que nós possamos aproveitar expertise lá fora, expertise aqui dentro e promover essa interdisciplinaridade para a formação de profissionais que possam desenvolver realmente novas tecnologias na fronteira do conhecimento de uma determinada área. Então, esse talvez fosse um exemplo que poderíamos colocar. Mas, em qualquer caso, a chamada nanotecnologia, é impossível fazer nanotecnologia antes de transformar interdisciplinaridade, mas isso é apenas um centro. Você deveria ter... Eu posso... Eu posso... Então, nanotecnologia, que é absoluto necessário, você não pode fazer nanotecnologia sem a interdisciplinaridade, que é vital importância, em um centro de nanotecnologia, mas não é assim, que você deveria ter a interdisciplinaridade já na universidade? Você está falando sobre a so-called de Bologna declaração. Eu era rapporteur para preparar 15 anos então eu sei sobre o que ele está falando. Mas não é assim, que você, em suas universidades, em treinamento, mesmo em as so-called graduações e as 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 instituições, que você já deve ir para a interdisciplinaridade. Nós estamos pensando em Europa para ter já na baccalaureate para preparar jovens para a interdisciplinaridade. E eu acho que para conseguir os problemas do futuro, é só o so-called elemento que você não precisa ter em um centro de nanotecnologia, mas em todas as universidades, durante o treinamento, todos os jovens, todos os jovens do mundo devem ter e no futuro, se você toma nanotecnologia ou outras tecnologias para o futuro, o que você tem lá, que é o mundo envolvido, que é o mundo envolvido, isso significa que o mundo devem ter essa área. E o importante elemento disso é que se as ou se as 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 não preparado para esse sistema, e mais mais eu gostei muito que eu encontrei você aqui com essa apresentação, mas eu também diria que para serem o futuro em todas universidades, você deve introduzir isso, eu não sei quanto você está, se você olhar se na medicina, você não pode ensinar pessoas hoje para jobs onde interdisciplinaridade é necessário e essas pessoas não estão preparadas para isso, elas não podem conseguir um trabalho. Se você olhar um 10 anos, toda a industria será interdisciplinaridade, todas as inovas vão entrar nessa área. se seus estudos em medicina ou medicina não estão preparados, eles não encontrar um trabalho para o futuro. Isso é o mesmo em lei, em finance, em bancos. Nós agora, at Max Planck Instituto, diretores do Deutsche Banco, que realmente get a training em physics e em nanotecnologia, porque você pode ter um exemplo. Como pode um avião a lawyer make or a financial or an inspector of an insurance company? Como pode insure a nanolaboratory without knowing nanotecnologia? Eles estão tentando apenas treinando. Então, interdisciplinaridade não é só sobre physics e chemistry, mas é sobre ciências, medicina, e também sobre human ciências. É toda área que tinha que tinha interdisciplinaridade. E eu perguntei como vocês vão fazer isso aqui nesta área. E por termos 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 de área eu gostaria de dizer que nós devemos tentar tentar isso em internacional base. E eu estar muito feliz de ter 5 minutos talk com você porque vocês estão no campo para ver como isso está acontecendo aqui no país. Thank you very much. Can you make one short comment? You mentioned one word that I didn't like that much. You said that we are trying to sell some products and really we are not trying to sell anything here we are giving it and I think it is a very important contribution to science because you cannot base science unless it is conscious and cognitive. Also there is no way for example to fulfill the UNESCO Biomedic Declaration of Human Rights from 2005 unless you have a model like us because it's conscious and we present it as a gift any country that likes to get it will get the model that we develop for free so take it or leave it thank you not tínhamos dúvida da relevância diplomática mas extremamente emergente e certamente os feministas evidenciaram o quanto é expressivo o nosso desafio então queria agradecer ao professor Iroda Carroni e ao professor Benedito Guimarães pelas brilhantes apresentações obrigado Obrigado Tchau.